DIN 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 Escapando! Vimapando! Pulando cruzado no meio do terreiro chegou Lobo da Bahia do Congue da Lei de Nago Pulando cruzado no meio do terreiro chegou Lobo da Bahia do Congue da Lei de Nago Chegou Zé Pilintra que veio do lado de lá Fumando e bebendo e gritando vamos saravar Chegou Zé Pilintra que veio do lado de lá Fumando e bebendo e gritando vamos saravar Saravá, oh, saravá Menino vem! Saravá, oh, saravá Saravá, oh, saravá Pelo vongar Saravá, oh, saravá DIN 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 Escapando! Eu tirei um ponto para saravar Lucifer Maria Padilha é rainha do Candomblé Eu tirei um ponto para saravar Lucifer Maria Padilha é rainha do Candomblé Candomblé, Candomblé, Candomblé Candomblé, Candomblé, Candomblé Viva a pôr 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 Chegou Zé Belinda que veio do lado de lá Tomando e bebendo e gritando vamos saravar Viva a pôr 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 Viva a pôr